Música Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos aos nossos facilitadores, Túlio Campos, Gilmar Barbosa e Sérgio Bebiano, que estarão junto a nós, facilitando o estudo de hoje, de perguntas e respostas. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria, um prazer, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Quero também cumprimentar aqui os nossos amigos internautas, que agora também estão podendo nos assistir através aqui do nosso site, tanto os estudos quanto as palestras públicas, se elas são gravadas. Então, os nossos amigos agora podem nos assistir nos mais longínquos ricões do nosso planeta. Então, aos amigos internautas aqui, nosso agradecimento por estarem sempre aqui assistindo aqui aos estudos dessa casa e que possam fazer aqui um bom proveito. Bom, meus queridos, conforme foi colocado, o nosso estudo de hoje é de perguntas e respostas. O tema é livre, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Nossos voluntários estão nas laterais aí com as pranchetas, que vão levar até vocês. E nós aqui, eu, o Túlio Campos e também o Gilmar, estaremos aqui tentando responder. Aproveito para agradecer a presença de vocês dois, pelo carinho e dedicação que tem aqui. O Gilmar, daqui a pouco, vai fazer uma excelente palestra, uma brilhante palestra para todos nós. Então, meus queridos, tenham vocês aqui um excelente estudo e um bom proveito. Vamos começar aqui com o Túlio e depois o Gilmar e sucessivamente. Bem, primeira pergunta. Tenho uma filha a qual foi fruto de um estupro do meu marido. Eu a amo, só que temos diferença. Às vezes não suporto ficar perto dela. Sinto que trato ela diferente da outra. Isso pode ser espiritual? Observação. Não quis a gravidez no início. Bem, primeiro, a gente tem que destacar aqui que a legislação brasileira, ela permite um aborto quando ele é de estupro. Então, já é louvável dessa mãe, ela ter permitido essa gravidez até o final. Já é bonita a parte dela, já é um sacrifício. Agora, essa é uma pergunta, é muito difícil de a gente responder isso precisamente. Se a diferença que ela tem com a mãe, com a filha, a filha e a mãe, se isso vem dessa rejeição no começo, porque ela falou que não quis a gravidez no começo. Uma coisa a gente sabe, que Deus, através da sua pedagogia, que é justa, que é sábia, ele coloca na nossa família, na grande maioria, segundo as obras espirituais, pessoas que tivemos diferenças, inimigos, pessoas que tivemos problemas em vidas anteriores. Porque a convivência, o carinho, o dia a dia, através, somado, com aquele sono, com aquele esquecimento da vida passada, isso faz com que a gente cresça ali um sentimento de amor. Vamos dar um exemplo. eu e o Sérgio, somos amigos, e por motivos aí, eu vou trair a confiança dele, vou dar um prejuízo para ele, e por traição, acabo ferindo ele, ou acabando, matando ele, algo muito grave. E ele fica com um ódio enorme de mim no mundo espiritual. e eu também não gosto dele. E Deus não quer isso, Deus quer a união. Então vai fazer com que ele nasce na minha família. Eu pai, e ele filho, isso é só um exemplo. E tem coisa mais linda, e mais bonita do que um pai acompanhar um nascimento, um crescimento de uma criança, acompanhar ela começando a andar, começando a falar, ensinando ela os primeiros passos, ela te chamando você de papai. Então isso são momentos da vida que fazem com que a gente supera o ódio. Somado com aquele esquecimento. Muitas pessoas perguntam, por que eu reencarno e não lembro da vida passada? Porque se a gente lembrar da vida passada, com certeza o Sérgio não me perdoaria. Com certeza eu teria muito remorso pelo mal que eu fiz para ele. Então quando a gente chega no mundo espiritual novamente, eu me pergunto, cadê aquele homem que eu fiz tanto mal? E o Sérgio pergunta, cadê aquele homem que me maltratou tanto? E eles vão falar, tá aí, é o seu pai, é o seu filho. Não, mas ele eu já perdoei, ele é meu filho, eu amo. Então essa é uma das estratégias de Deus. Colocar na família pessoas que nós prejudicamos, pessoas que são grandes inimigos nossos. Porque a convivência vai fazer a gente esquecer aquele ódio, vai crescer um sentimento de amor. A gente sabe também que quando uma mãe carrega uma criança ali, aquele período de gestação, o seu pensamento, a sua alimentação, o que ela fala, o que ela faz, vai sim gerar algum efeito na criança. Isso segundo as obras de André Luiz. Aquele pensamento, tudo que você faz, aquela criança vai captar. Então o fato dela ter rejeitado a gravidez no começo, pode sim ter gerado alguma coisa. Pode ter gerado um desgosto do filho com a mãe. Mas eu não posso afirmar isso. Está certo? Isso são o que as obras falam, é o pouco que a gente sabe através dos estudos. do filho com a mãe. a criança de vocês fazendo o exercício mediúnico. Porque cada um de vocês, nesse momento presente aqui, não só vocês, mas como também os internautas, no momento que nós estamos nos concentrando, mudando o nosso pensamento, a nossa visão espiritual, buscando tudo que vem fazer com que nós venhamos melhorar a nossa vida, isso nós estamos fazendo o exercício mediúnico. Vocês não podem nem imaginar, nesse momento, a grande valia do aspecto da energia que vocês estão gerando nesse momento. Principalmente o magnetismo espiritual de cada um de vocês, que é gerado nesse ambiente quando vocês adentram a essa casa. fazendo com que possa possibilitar a equipe espiritual que se faça presente, efetuar todo o trabalho que se faça necessário. E aqui vocês também são beneficiados com esse fluido que emana da espiritualidade maior, fazendo com que vocês também se restabeleçam naquilo que precisa ser restabelecido, bem como as equipes que são trazidas nesse momento da espiritualidade maior para receber todo o amparo. E tudo isso, quero dizer a vocês, sai do magnetismo de cada um de vocês aqui presente. A primeira pergunta que vem, chega aqui, pergunta assim, sempre que chego na casa, eu queria só saber saber se essa casa é a casa, a residência ou se é a casa espírita, não importa. Sempre que chego na casa, lembro do meu tio falecido, será que está precisando de alguma coisa? O tio falecido, nós não conhecemos a sua vida. Mas se foi uma vida tranquila, aquele homem que cumpriu a sua missão, quando eu falo cumprir a missão, gente, é no sentido de estar em harmonia com as leis naturais. Quando nós estamos em harmonia com as leis naturais, as coisas fluem na nossa vida, vocês não podem nem imaginar o quanto que nós beneficiamos quando nós estamos bem conosco mesmo. Por isso que a importância de nós estarmos sempre nos policiando os nossos pensamentos. Porque a gente deixa vagar demais o nosso pensamento no sentido de trazer transtorno para nós. Nós somos um verdadeiro inimigo da nossa paz. Como que nós gostamos de procurar situações que não não teriam necessário se procurar naquele momento. Então, a gente tinha o falecido ele se desligou do plano terreno. A sua vida agora é a vida é a realidade espiritual. Desencarnou ele vai se enfrentar com as mesmas situações. Não acontece nenhum solto, gente. Não muda. Ninguém vira santo da noite para o dia, não. Se a pessoa quiser saber o que ela vai ser na realidade espiritual, é só olhar para dentro de si. Essa sequência se dá na espiritualidade. então, se você, né, quando chega na casa, está sempre lembrando deste dia, porque tem uma afinidade com ele. Se tem afinidade, eu aconselharia entrar em processo de oração. Entrar em processo de oração. Vibrar para que ele esteja bem, tranquilo, porque essa vibração é uma frequência. o seu coração bem trabalhado, emitindo o sentimento, e essas ondas cegará nele em forma positiva. Então, isso é bom, faz uma oração. O que não se deve é ficar invocando toda hora. Porque nós não sabemos a condição desse tio. Não sabemos a condição daquele que desencarnou. Então, é muito importante vocês observarem isso. Porque, de uma certa forma, muitas das vezes, nós ficamos invocando muito àquele que já foi, e muitas das vezes, trazemos uma perturbação. Porque tudo na vida que a gente emite vibrações, a gente sente. Só de você estar no dia a dia aqui, a pessoa mudou ali a sua afeição facial, você já sente. Que a pessoa não está satisfeita com aquela situação. A mesma coisa quem está no plano espiritual. É uma outra, é uma outra realidade, é uma outra vestimenta, é uma outra cidade. Então, eu gostaria de pedir a essa pessoa que está sempre lembrando, lembrar sempre com carinho, com amor, a importância que ele foi na sua vida. Apenas nesse processo, e não no sentido de estar sempre invocando. Se você acha que está precisando, vou dizer uma coisa para vocês. a assistência, o amparo da espiritualidade a todos os seus filhos é imenso. Ninguém está desemparado. Deus olha por todos os seus filhos. Então, sempre eu me refiro à problemática de qualquer situação sempre está aí conosco. É a forma como nós estamos fazendo a leitura das coisas que estão acontecendo na nossa vida. então daí, gente, é muito importante desencarnou a nossa lembrança, vamos cuidar da nossa vida e deixe que ele cuide da vida dele. Se ele estiver em condição, esse ti vai estar se auxiliando também para o seu crescimento espiritual. Tudo é troca nessa vida. Nessa vida nós fazemos trocas constantemente. É um aprendizado. Sempre aprendendo com o outro. O melhor laboratório nosso de aprendizado é o nosso próximo. Não esqueçam disso. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante que nos chega aqui. A pessoa fala assim, tenho bebido muito, gostaria de parar, mas quando começo a beber, não quero parar. E o interessante é que eu não fico bêbado. Isso pode ser uma influência espiritual também? Eu vi isso em uma palestra sua. Olha só. Sempre existe uma influência espiritual também. Além da sua própria vontade para os vícios. Você já tem uma queda para os vícios. Você está bebendo, fumando, usando drogas. E ali junto você pode ter certeza absoluta. Olha só o que eu estou dizendo. Você pode ter certeza absoluta que você não está sozinho. Desencarnados que se afinizam com você pelos mesmos gostos ali, estão ali junto de você. Usufruindo daquelas mesmas sensações ali daqueles mesmos supostos prazeres. tem um livro que eu gostaria de sugerir pra vocês, meus caros amigos aqui, e também aos nossos amigos internautas, que se chama Sexo e Destino. Esse livro é muito interessante. Esse livro nos retrata ali a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida. Como que esses espíritos trabalham no nosso psiquismo, como que eles chegam a influenciar de tal maneira a acabar com a vida. Destruir mesmo. Esse livro é muito interessante que ele é ditado pelo espírito de André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. O André Luiz ditava um capítulo pro Valdo Vieira numa cidade e ditava outro capítulo pro Chico Xavier em outra cidade. Capítulos alternados. Então ficou aquele livro meio que aquela coisa meio sem nexo. Teve que juntar os dois médiuns que moravam em cidades diferentes pra depois juntar os capítulos e dar um livro. Olha só como que é interessante esse livro. E nesse livro André Luiz nos conta alguns relatos muito interessantes de alguns personagens vividos lá no Rio de Janeiro em que num deles me recorda que agora estava lá Cláudio Nogueira em seu apartamento quando ele estava lá deitado no sofá lendo um jornal ao lado dele uma garrafa de uísque e André Luiz chegou com seu instrutor e o instrutor de André Luiz ficou mais afastado junto com ele e falou assim observe André o que vai acontecer agora André Luiz estava num processo de aprendizado no plano espiritual e ali dali a pouco entrou-se dentro do apartamento de Cláudio Nogueira dois espíritos trevosos em uma hora algazarra e entrou naquela balbúrdia total e um deles se aproximou de Nogueira que estava deitado lá no sofá e começou a num processo de indução secando-lhe os gorgomilos cercando-lhe a garganta induzindo ele a bebida fazendo ele ficar com vontade e ele foi ficando ali sem lugar aquele negócio todo de repente ele olha para a garrafa de uísque levanta vai lá e coloca uma bela dose de uísque e bebe e aí volta para o sofá e começa a ler o jornal de novo aí o outro espírito companheiro daquele agora é a minha vez eu também quero e foi lá para a junta e começou também no mesmo processo de indução e Nogueira então levanta novamente como se não tivesse bebido nada e foi lá e bebeu de novo e os espíritos saem naquela maior algazarra André Luiz ainda brinca lá duas dois para três e é verdade meus queridos às vezes a gente está num barzinho e você começa a perceber uma pessoa lá bebendo e o cara não para põe uma para mim põe mais uma põe outra o cara não para porque ali tem uma falange de espíritos em volta daquela pessoa e bebendo sugando e tudo nós estamos agora prestes a uma festa aqui na nossa cidade de Divinópolis é uma festa muito grande em que vem caravanas de todos os lugares vocês não imaginam o que acontece nesses lugares e nas nossas reuniões mediúnicas eu falo isso para vocês com muita propriedade porque essa é uma das atividades que eu faço aqui nesta casa praticamente todos os dias conversando com esses espíritos como eu estou conversando com vocês aqui agora e nessa época são trazidos aqui pela misericórdia divina por trabalhadores na Serra do Cristo espíritos trabalhadores são trazidos aqui esses espíritos viciados e são trazidos para que a gente possa conversar com eles e tentar ali auxiliar convencê-los a abandonar aquela situação e não raro quando eles são trazidos nessas nossas reuniões e a gente começa esse diálogo com esses espíritos e eles falam assim para a gente assim que lugar que é esse negócio aqui de vocês aqui? aqui é uma casa aqui Jesus não, mas não é aqui que eu quero estar não o pessoal falou que aqui tinha uma festa melhor do que aqui aquela onde eu estava olha só para trazer não, vamos ali tem um lugar muito melhor para você ir aí eles vêm seguindo nem precisa de ser trazido da marra aí chega aqui aí entra uma casa de oração uma casa de prece não, esse negócio de vocês aqui não está com nada não só eu quero voltar é para lá lá que é bom aquela turma ela tem tudo do que eu gosto eu falo meu amigo você não precisa mais não, eu preciso sim eu gosto me satisfaz e aí é um processo ali e ainda fala para a gente assim vão lá também bobão você não sabe o que você está perdendo você fica aqui nessa rezação não dá nada não lá que é bom a festa ali e aí a gente curte de tudo e tem uns que usam as coisas muito mais pesadas muito mais gostosas que são as drogas e aí vai nesse processo e aí quando a gente conversa com eles alguns ficam são auxiliados outros não aceitam de forma alguma alguns sabem que já estão desencarnados outros sequer sabem que estão desencarnados uma dessas conversas com esses espíritos e ele falava para mim assim nossa nós viemos de longe eu falei vamos de longe para quê? para essa festa você não está sabendo não? festão que tem aí vem caravanas de espíritos de outros lugares acompanhando essas pessoas para poder vir para esses lugares também e ali fica naquela balbúcia naquela confusão danada e como eu dizia aí tem entidades também que nem sabem que estão desencarnados tal processo de perturbação que esses espíritos se encontram nem sabem que morreram ainda o seu corpo físico e ficam ali perturbados ali daquela situação toda e quando a gente às vezes conversa com esses espíritos e a gente fala assim mas meu amigo você está aí acompanhando essas pessoas você está prejudicando eles não só você está ficando doido são meus amigos meus companheiros eu chamo eles para beber eles bebem eu bebo junto com eles a gente bebe junto e eles me entendem mas aí eu vou e pergunto quando a gente então detecta que ele ainda não sabe que desencarnou e eu falo para eles assim mas deixa eu te falar você não está achando nada estranho ultimamente não você conversa com as pessoas você ninguém te responde ninguém te dá ouvidos ninguém te dá atenção aí ele fala para mim assim ah mas você sabe como é que é né meu amigo ninguém gosta de conversar com gente tonto nem com mal trap eu tomo sujeira você está me vendo não é que sujeira que eu estou eu estou fedendo olha que mau cheiro mas ele não ele me entende ele é meu amigo eu chego perto dele a gente está numa tristeza nada a gente começa a beber a gente fica alegre a tristeza vai embora ele fica ele fica sorrindo então é um companheiro é a mesma coisa eu chegar ao Sol Gilmar vão lhe tomar um ali na esquina amigo então ele não faz por maldade alguns outros já fazem sim para poder destruir a vida da pessoa então o que nós gostaríamos de falar para esse nosso irmão aqui para ele se esforçar sim já que ele quer mudar que mude porque nós quando desencarnarmos não muda nada meus queridos o dia que eu Sérgio morrer eu serei o mesmo Sérgio por isso que nós espíritas falamos desencarnar simplesmente esse corpo vai para a terra vai virar comidinha de bichinho e eu enquanto espírito que sou continuarei sendo o mesmo Sérgio com os mesmos defeitos com as mesmas qualidades com essa mesma aparência dessa última reencarnação vou lembrar da minha esposa do meu filho dos meus amigos dos meus parentes não vou ficar nem maburro nem inteligente não vai mudar nada vou continuar com as mesmas vontades e se eu era um cara que gostava de beber de fumar de usar drogas quando eu desencarnar no plano espiritual se eu não quiser receber ajuda e normalmente assim o é no primeiro momento eu vou continuar querendo beber vou continuar fumando querendo usar drogas como eu não tenho mais um corpo físico eu não consigo pegar um copo para beber então eu vou me aproximar de um encarnado que se afiniza com os mesmos gostos que eu e vou induzir ele ao visto que ele já tem uma queda um desencarnado dessa natureza não adianta ficar perto de mim porque eu não bebo eu não fumo eu não uso drogas então eu não tenho o que ele quer não adianta ele colocar para mim vamos beber eu quero, não bebo não adianta então ele vai procurar quem bebe e vai induzir aquela pessoa a beber mais ainda então nós estamos aqui para nos melhorarmos isso aqui é importante e se você já quer melhorar se você já quer largar esse vício então isso já é um grande passo então busque ajuda busque ajuda espiritual busque ajuda aí nos narcóticos anômicos nos alcoólatas anômicos enfim busque ajuda psicológica busque ajuda na doutrina espírita porque aí você vai ver que tudo vai melhorar a palestra que você menciona aqui é uma que eu falo sobre suicídio e suas consequências fica aí para que vocês possam assistir como dever de casa depois entre lá no nosso site suicídio e suas consequências Sérgio Bebiano e você vai ver que não é só isso que a gente falou não é muito mais profundo do que isso é muito mais complexo vale a pena assistir é isso meus queridos normalmente o encarnado tem medo de morrer e o espírito que vai reencarnar pode não querer ou ter algum medo interessante a pergunta quem está vivo tem medo de morrer e quem está no mundo espiritual tem medo de reencarnar isso depende normalmente o espírito mais atrasado o espírito que está na vida do crime ele tem que ter medo da morte porque com certeza do outro lado ele vai para uma região ele vai ser atraído para uma região igual aquilo que ele pensa igual aquilo que ele faz ele vai sofrer muito mas esse espírito ruim no mundo espiritual pelo que a gente vê nas obras do Chico ele clama ele suplica por uma reencarnação porque ele está num estado tão doloroso numa situação tão triste que quando ele reencarna é uma nova oportunidade começa do zero o mundo biológico o mundo material vai proteger ele daquelas influências de dores espirituais o exemplo que eu dou é o Espírito São Domingos que vivia no mundo espiritual recebendo centenas e centenas de oração e ele se sentia obrigado a ajudar as pessoas e ele não tinha condição nem de ajudar ele mesmo então aquelas preces que chegavam para ele ele sofria com isso isso está no livro reportagens do Alentumbo então ele suplicou para reencarnar e ele reencarnou como escravo no Brasil aquilo para ele foi um descanso já o espírito que anda com Deus que cumpre as suas obrigações e deveres ele não precisa ter medo do desencarno ele está indo para a verdadeira pátria ele está indo para um mundo onde é mais justo onde a gente está caminhando com os olhos abertos e esse espírito que já é um pouco iluminado já tem um pouco mais de evolução a gente vê no livro Nosso Lar a mãe de Lízes eu não me recordo o nome dessa senhora que ela tinha um receio de reencarnar por quê? porque você vai começar do zero uma nova criança você não sabe qual vai ser sua reação você não sabe se vai adquirir débitos ou se você vai conseguir cumprir com todo aquele projeto que você assumiu então a gente percebe nas obras que o espírito que está em evolução mas que é um espírito que não é um espírito criminoso ele tem um certo receio de reencarnar lá em cima ele está seguro ele sabe o que está acontecendo ele vai reencarnar e ele fica assim poxa será que eu vou cumprir com o meu objetivo? a gente vê isso até no livro Renúncia Alcione era um espírito de extrema luz e o orientador espiritual dela fala assim Alcione não vai pode ser que alguma coisa dê errado então para aquele espírito que já está caminhando com Deus reencarnar traz um pouco mais de receio e desencarnar para ele é um descanso já o espírito sofrer do é o contrário desencarnar é sofrimento e reencarnar é uma nova oportunidade quando um espírito desencarna quando o bebê como é a sua forma física isto é permanece infantil ainda permanece infantil desencarnou como criança como bebê vai estar lá na realidade espiritual na cidade espiritual não gosto de falar colônia gosto de falar cidade são cidade são metrópoles e vai estar no local onde vai ter várias crianças agora fazer algumas considerações em termos de processo evolutivo se essa criança que está desencarnando é uma criança de uma evolução mais elevada mais superior vai retomar a sua forma vai retornar a sua forma de adulto o que essa forma física chama-se quando nós desencarnamos nós mantemos o nosso corpo chama-se o corpo perispírito esse perispírito eu desencarnando aqui e o Césio também eu vou ver essa feição dele e ele também vai ver essa minha feição eu posso perfeitamente moldar o meu perispírito naquela reencarnação que mais me agrada é uma notícia boa aqui para vocês fica gastando um dinheirão com cirurgias práticas se tiver uma condição boa pode manter um belo homem uma bela mulher lá na espiritualidade sem dificuldade nenhuma eu queria aproveitar essa pergunta porque ela é bem é bem profunda há muitas coisas muitas anúncias a ser estudada nela por que morrer como por que morrer como né bebê é muito é muito difícil né a mãe ali gerar a a criança nove meses logo ali dois três meses e ou até criança mesmo né com dois três quatro anos desencarna isso é uma experiência experiência para os pais passar para aquele processo vai ser um aprendizado uma experiência tudo na vida é aprendizado agora aquele espírito que está desencarnando o bebê que não é um bebê é um espírito que já viveu várias outras encarnações nunca se esqueça somos espíritos milenários não tem como imaginar eu gosto de vez em quando eu vejo aí né o pessoal arriscar aí alguma alguma data aí é difícil não tem como vocês não podem nem imaginar o quanto que nós somos antigos como que nós somos antigos no sentido de várias experiências que nós já tivemos e essa é mais uma experiência né para o espírito desencarnar como criança para desenvolver todo um processo né de aprendizado de crescimento tudo visando tudo visando a perfeição tudo visando buscar o seu processo evolutivo então tudo nada acontece por acaso nada acontece nada é tudo que sucede conosco tem uma explicação tem um fim para o nosso crescimento espiritual a forma como nós vamos encararar essa situação as reações é que nós temos que fazer uma mudança dos nossos paradigmas e a leitura que a doutrina espírita nos faz nos passa dá uma visão totalmente nos dá uma visão que é a visão de Jesus que é a visão da doutrina espírita que é racional que enfrenta realmente a razão face a face e daí as evidências as evidências das explicações espírita está embasada nas leis naturais e aí não tem como nós fugir pode até você não querer aceitar mas não tem como há de aceitar porque são leis universais faz parte do contexto da nossa vida daí sim a importância de nós estarmos sempre mudando a forma de ver a criança de ver o adulto porque nós estamos no mesmo barco para o nosso crescimento espiritual muito bem meus queridos pergunta bem interessante que chegou para nós aqui a pessoa fala assim estou frequentando a casa há algum tempo quero agradecer o carinho que fui recebido aqui que bom estou estudando e sei que é preciso mudar ser mais gentil mas é muito difícil mudar costumes como fazer isso é muito difícil para mim bem vindo ao grupo meu amigo não é fácil mesmo não aliás é muito difícil mudar fazer a sua autotransformação a sua reforma íntima exige de nós um esforço muito grande nós somos muito acomodados a gente vem de uma criação naquele processo está acostumado a sua forma de agir e quando você começa a estudar principalmente as obras da doutrina espírita você vê a necessidade que você tem de se melhorar aí você começa a perceber os seus defeitos porque você vai estudando aí você vai vendo como é que você age e aí você vê essa necessidade sim de começar essa autotransformação de ser como o nosso amigo colocar aqui ser mais gentil com as pessoas e é interessante isso porque conversando com uma amiga espiritual nas nossas reuniões mediúnicas e ela falou pra mim Gilmar e Túlio ela falou muito interessante que ela falou assim meus amigos meus irmãos está faltando gentileza no nosso mundo olha só era uma gracinha nossa irmã ela falou assim as pessoas tem que ser mais gentis umas com as outras vamos ser mais gentis vamos tratar melhor as pessoas é isso que está faltando na nossa humanidade e é verdade a gente nessa nessa correria nessa loucura que a gente está levando a vida e acorda cedo já acorda atrasado porque já acorda cansado porque dormiu muito tarde ou ficou a noite toda lá assistindo televisão ou então ficou trabalhando mesmo levando serviço pra casa já acorda cansado já acorda atrasado já vai correndo pro trabalho e aí você está na ali no trânsito e normalmente tem um carro que está andando naquela marcha lenta na sua frente não é assim? quando você está mais atrasado com aquele monte de coisa pra fazer aquele monte de reunião e você está lá e não tem jeito de cortar e o caboclo está lá aquele véizinho normalmente é um senhorzinho ou uma senhorazinha devagarinho e você vai lá e você vai pra um lado e vai pro outro e vai pro outro não dá conta de cortar e você começa a ficar isso aí é sete horas da manhã e você está desesperado já a sua adrenalina está lá em cima e você sai oh domingueiro não é? aí você já começa a ficar irritado com aquela pessoa vai aprender a dirigir buzina e quando corta xinga ou então olha com cara feia pelo menos no mínimo olha com cara feia pra pessoa e corta na hora que você acaba de cortar logo na frente você encontra outro é pra testar mesmo parece e aí naquele dia que você mais está apertado é o dia que o trânsito está mais enrolado e aí você chega na reunião já estressado nervoso e aí começa a dirigir aquela reunião de uma forma totalmente errada passa o seu nervosismo para as outras pessoas e o outro que está lá assistindo a reunião também já fica nervoso já sai da reunião todo mundo estressado e aquilo vai fazendo um efeito cascata aí o caboclo já está lá na reunião você chega em casa já chega nervoso o cachorro vem brincar você dá um chucho no cachorro pra lá sai pra lá o menino vem brincar papai quer e não enche o saco não e vai por aí afora gente que isso vamos parar com isso não é assim que Deus quer que nós vivamos a nossa vida sim temos que viver ah está atrasado paciência vamos devagar vai rezando não tudo vai se ajeitar hoje não tem problema resolva uma coisa de cada vez porque você não consegue resolver tudo de uma vez só e está no trânsito mesmo que esteja atrasado dê passagem para o pedreço assim mesmo não tem problema não não vai ser mais 30 segundos um minuto ali que você vai morrer por causa disso não e hoje está faltando gentileza em tudo essa é verdade outro dia eu cheguei no elevador aqui de nós que tinha assessorista e quando eu cheguei o elevador lotado eu já cheguei primeiro eu cumprimentei todo mundo porque hoje também as pessoas não se cumprimentam meus queridos ninguém fala um bom dia ninguém fala um boa tarde ninguém agradece e quando eu cheguei no elevador eu cumprimentei todos bom dia a todos gente parecia que eu tinha uma doença contagiosa o povo afastou de mim olhou para mim com cada olho o que será que aconteceu né e eu olhei assim que isso aí eu cumprimentei de novo bom dia pessoal aí eles falaram baixinho bom dia como se aquilo fosse uma coisa horrível eu estava falando um palavrão eu estava desejando um bom dia e parecia que eu estava todo mundo vai para o inferno todo mundo né e aí para o assessor assim quarto andar por gentileza ela apertou quando eu saí do elevador eu agradeci assessorista muito obrigado viu tenha um bom dia gente vocês viram uma pessoa ficar feliz ela saiu do banquinho bom dia só vai com Deus viu bom dia vai com Deus e ficou um tempo alguém viu que tinha alguém ali gente não tem só uma mãozinha apertando o botãozinho não tem uma pessoa ali quando a gente está viajando e as pessoas estão ali reformando consertando as estradas às vezes tem aquelas pessoas que ficam lá naquela controlando o trânsito para evitar acidentes fica ali com aquela plaquinha siga e pare e aí quando chega na sua vez ele vai pare o inferno tem que ser na minha vez nossa senhora e olha com raiva para aquela pessoa que está protegendo a sua vida ela botou um pare porque envia uma carreta do lado de lá que se não você ia bater de frente ia morrer aí você fica xingando a pessoa que feita não tem o que fazer não mas como não tem o que fazer ela está ali para te proteger e aí a hora que ela vira siga para você para e ainda olha com cara feia para a pessoa meu filho chama essas pessoas de invisíveis olha lá pai olha os invisíveis ninguém vê ele vê só a placa ele não vê o ser humano não vê a placa para e siga para e siga não tem uma pessoa ali e aí eu sempre passo pisco farol buzino dou tchau gente alegria teve um que jogou a placa no chão a placa caiu lá de tão feliz que ele ficou porque alguém viu ele tem uma pessoa ali está faltando isso pelo amor de Deus vamos parar com essa bobagem vamos ser mais gentis vamos agradecer vamos cumprimentar o motorista do ônibus o trocador agradecer ô motorista muito obrigado tenha um bom dia viu o motorista vai dirigir feliz mais tranquilo mais sereno nesse trânsito caótico que está nas nossas cidades você está lá dentro do seu veículo e aí andando e aí é uma disputa do senhor andante com o senhor volante e você está dentro do seu carro você acha que você é o cara ah eu estou no carro e aqui é carro aquele negócio lá e coitado do pedestre que passa ali e você não é minha vez e às vezes você está lá o pedestre atravessando na faixa e você vai acelerando não o pedestre ficou olhando para você e aí você fica afrontando para o pedestre o carro acabou de passar você já arranca o carro e aí tem o pedestre também que afronta o motorista não é ele está na faixa e ele passa devagarinho pega o celular andando e olha para você dá até uma paradinha no meio vamos mandar mais um whatsapp é para te testar e aí está do lado de casa que é você ah é vamos ver então e acaba às vezes cometendo um assassinato atropela a pessoa surta e eu fico pensando porque tem gente também que apronta dos dois lados tanto o motorista quanto o pedestre gente então vão ter bom senso é na faixa passa é estou na faixa se continuar desse jeito vai ficar enfaixado desse jeito vai passar em cima dele vai ter que ser enfaixado essa é a verdade está saindo ali uma pessoa às vezes da garagem com o carro hoje hoje mesmo eu estava ali aí o cabocla dando uma ré no carro da garagem do trânsito e aí eu fui e eu estava realmente super atrasado não tem problema parei e aí o outro ficou assustado não mas será que ele parou mesmo porque as pessoas não estão acostumadas a receber gentilezas eles ficam até com medo ai meu será que será que ele está parando para mim mesmo aí eu buzinei pode vir moço e aí sabe o que aconteceu os veículos de trás mas eles ficaram bravos demais e buzina e eu falei assim calma rapaz está saindo ali pode sair moço o homem saiu quando ele saiu ele olhou para mim e falou assim Deus ele vira ali uma meia hora coitado tentando sair da garagem ninguém deixava ele falou assim obrigado obrigado que bom vai embora e o povo lá deve estar xingando a minha mãe até agora coitada não tem problema tem uma passagem que fala assim faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você é isso que nós temos que fazer meus queridos trocar de lugar com o outro e se fosse você e se fosse você saindo da garagem e se você fosse o pedestre querendo atravessar a rua o que você gostaria que o outro fizesse com você então vamos ser mais gentis vamos tratar melhor as pessoas aqui porque gentileza gera gentileza e é isso que nós temos que fazer fácil não a mudança começa assim como o nosso amigo a nossa amiga coloca aqui como fazer isso faz o seguinte eu vou dar a minha receita talvez possa funcionar com vocês quando eu comecei aqui na doutrina espírita eu vi a minha necessidade de mudar porque eu era desse jeito que eu falei pra vocês eu era muito pelinho eu era um cara muito chato muito ranzinza ali se a pessoa não dava não é eu é vantagem a lei de Gerson eu tenho que levar vantagem em tudo e eu comecei então vendo essa necessidade de me transformar então meus queridos a receita que eu dou pra vocês aqui é a seguinte pegue uma folha de papel aliás pegue muitas folhas de papel bastante vai lá no espelho enfrente o espelho olhe bem no fundo dos seus olhos e olhe assim quais são os meus defeitos leva umas dez canetas porque pode ser que acabe leva uma resma de papel de uma vez e vai anotando anote todos os seus defeitos porque quem mais conhece nós somos nós mesmos não é verdade? eu me conheço cada um se conhece aqui então olhe lá no espelho e anote todos os seus defeitos todos eles todos depois pegue aqueles defeitos e coloque em ordem do mais fácil para ser mudado ao mais difícil deixe o orgulho e o egoísmo por último porque esses são os mais difíceis meus queridos mas comece com o mais facinho aí coloca lá por exemplo não pensar mal das pessoas por exemplo se você acha que esse é o mais fácil pra você e coloque em ordem esse como o primeiro e começa a se policiar toda vez que acontecer alguma coisa não posso pensar mal dessa pessoa não posso pensar mal não vou pensar mal dela não vou desejar o mal e começa a se policiar aí entra o orar e vigiar de Jesus quando você conseguir vencer esse defeito que isso passasse uma coisa normal pra você que você não começa mais a pensar mal das pessoas aí você vai lá na lista e risca ele e aí você volta lá no espelho olha pra você mesmo lá no espelho e fala assim legal cara você é o cara aí você canta parabéns pra você dá um beijão em você abraça você pega um bolinho canta parabéns acende velinha por quê? porque isso é muito difícil mesmo vencer defeitos é muito difícil e aí você passa pro segundo ah, para de beber para de fumar e vai por aí afora até você conseguir vencer esses seus defeitos gentileza se no primeiro momento você vai ter que se esforçar para poder vencer esses defeitos ser mais gentil depois isso passa a ser uma rotina hoje já faz parte da minha vida eu não penso mais em parar pra alguém pra poder dar passagem eu não penso mais em cumprimentar alguém eu não preciso me vigiar mais isso já faz parte de mim já é uma coisa natural então é um processo é uma coisa rotineira como não pensar em respirar você não fica pensando tem que respirar tem que respirar não, já é natural assim também é as nossas mudanças assim também é o nosso comportamento isso incorpora o seu espírito e passa a ser de dentro pra fora vamos fazer isso meus queridos e tenho certeza que serão felizes e aí não terão medo nem de desencarnar e nem de reencarnar última pergunta boa noite por que as pessoas se preocupam com o que foi em vidas passadas se estamos aqui para conquistar uma vida eterna no futuro a grande maioria quer saber as vidas passadas é curiosidade quer saber se foi rainha se foi rei se foi político a questão é a seguinte primeiro uma das coisas que a gente aprende no espiritismo é que a reencarnação em que menos erramos a que mais fizemos certinho é esta a última e eu tenho tantos defeitos eu faço tanta coisa errada eu fico imaginando se eu tive centenas ou milhares de reencarnação o quanto eu não fui ruim nas anteriores porque essa eu fui a melhor de todas então essas pessoas curiosas viram pra mim e falam assim Túlio nossa eu acho que eu fui um rei em outra vida eu falei assim Deus me livre tomara que eu não tenha sido por quê? se hoje eu fosse um rei eu ia cometer diversos abusos tamanha a minha ignorância imagina nas vidas anteriores em que eu fui pior então eu cometi muitos erros ah mas é assim é então as pessoas querem saber o passado mas quando a gente olha o passado a gente vai ver as vezes tanta coisa triste que a gente fica cheio de remorso ou a gente vai ver tantas coisas ruins que as pessoas fizeram conosco que a gente vai se sentir tamanha vítima e não consegue buscar o futuro fica só pensando lá atrás no livro nosso lar essa mesma senhora mãe de Lises ela tem a permissão de olhar os arquivos da vida passada dela ela só tem a permissão de olhar os últimos 300 anos porque antes disso ela ia se assustar e ela já era um espírito de luz imagina a gente ver o nosso passado aqui com tamanha ignorância outra coisa que eu posso dar certeza para vocês existe alguma necessidade de ver a vida passada? sim em alguns casos é necessário mas quando isso for necessário vocês podem ter a plena certeza vocês vão sonhar com isso vocês vão sonhar não precisa ficar obcecado com isso buscando profissional porque Deus é abençoado é justo e se você precisa saber disso ele vai te revelar isso no momento certo e oportuno se você não consegue sonhar ou ver ou conhecer alguma coisa do seu passado é porque não tem necessidade é pura curiosidade tá certo? muito bem meus queridos felizmente nosso tempo já se esgotou as demais perguntas serão respondidas em nova oportunidade eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês também aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo e a todos vocês desejar muita paz que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre obrigado a todos meus queridos a todos vocês e aí Legenda Adriana Zanotto